Fala galera, Shadow novamente presente e é o seguinte, estamos começando aqui a Premier League O nosso primeiro jogo na Premier League e acabou de vir uma proposta de transferência do Real Madrid pelo Pogba Mas o Pogba eu não vou aceitar, porque eu gosto muito dele e ele ainda vai evoluir mais um pouquinho Sendo que foi um dos jogadores mais caros da história do Manchester United Nós vamos tentar contratar nosso primeiro zagueiro, Gerard Piquet Ele foi um dos grandes zagueiros da história do United junto com o Hugh Ferdinand, entre vários outros E eu acho que está na hora de a gente trazer ele de volta Então a gente vai tentar negociar aqui com o Valverde Por ele estar mais velho, assim, 32 anos, eu acho que uns 36 milhões já dá, né? Vamos ver quanto que ele vai pedir 63? Meu Deus Eles estão querendo muito pelo Piquet e o Piquet já está mais idoso, digamos assim 42 vezes a minha proposta É, eles realmente estão querendo muito dinheiro pelo Piquet 50 milhões Mas, eles aceitaram, mas eu acho que a gente não vai fechar não Mesmo Piquet sendo um zagueiro de alto nível 50 milhões para ele É, dinheiro de monte, hein? Vamos aqui para o nosso plano B então Sérgio Ramos É um dos maiores zagueiros da história do futebol Então tentaremos contratar ele junto com a equipe do Real Madrid Por ele ter um ano a mais que o Piquet, talvez saia mais barato Vou oferecer aqui 30 milhões por ele Tá, eles estão querendo bastante também Mas já pediram menos do que o Piquet Então eu vou subir aqui para 39 Vamos ver aqui o que eles acham 45, é, vai dar para a gente chegar 42 com eles, acho que fecha É, 42 Sérgio Ramos E o Piquet 50 Então eu vou estar adicionando Sérgio Ramos aqui Que vai substituir o Lindelof Já começamos assim a nossa reformulação da zaga Vamos então para o nosso primeiro jogo da Premier League Da Premier League Contra o Chelsea Um grande clássico já para começar a nossa temporada E vai começar o jogo Manchester United e Chelsea Olha aí nosso zagueirão Sérgio Ramos Preparado para já fazer uma bela partida Autoriza o árbitro E bola para o jogo Bruno Fernandes deixou o Pugba Chuta o rasteiro e é gol Gol É do Manchester United fazendo seu primeiro gol Na temporada Aqui na Premier League Contra o Chelsea Um dos grandes rivais ingleses do United Bruno Fernandes deixou o Pugba passando Que chutou rasteiro O goleiro Kepa tentou pegar com o pé Mas não deu 1x0 Para o United Nossa que golaço Não tinha o que fazer Sobrou E ele de voleio Lindo gol Rashford Conseguiu dominar Foi levando chuta Daí mesmo que golaço Gol É do Rashford Entrou iluminado já o garoto Era titular Dei hoje uma chance Para o Diogo Jota No lugar dele Ele entrou Foi levando Driblou um Driblou outro Chegou Chutou no canto Do Do gol Kepa não conseguiu pegar O menino já entrou com tudo Provando que merece Uma vaga De titular E o Lampard Inconformado Com o nosso gol Fim de papo 2x2 Jogo pegado Um ótimo jogo Primeiro jogo da temporada Então Não pode cobrar muito Dos jogadores Principalmente do Sérgio Ramos Empate suficiente para você Empate no fim do mundo Ainda mais contra o Chelsea Não gostei muito Da atuação do Sérgio Ramos Ele pode fazer mais Bruno Fernandes É um exemplo a ser seguido Tem que manter o ritmo O garoto E agora vamos jogar Contra o Wolverhampton E para esse jogo Eu vou colocar O Diogo Jota Que veio contratado Do Wolverhampton Para ver se rola Uma lei do ex Também Colocarei o Fred Para ver como Que ele vai render Diogo Jota Deixa para Alex Teles Quase fazendo Uma função de ponta Deixa para o Bruno Fernandes Bateu no Martial Ele acabou estragando Toda a jogada E ainda estava impedido Martial Tribulou o goleiro E aí é gol Que golaço Do menino Martial Antony Martial Dei uma chance Para ele hoje De centroavante Não estava gostando Muito do Cavani Nos últimos jogos Tentei colocar ele Que é mais rápido Mais polivalente Consegue jogar Mais pelas pontas E faz Essa pintura Essa obra de arte Driblando Rui Patricio E fazendo Esse golaço Que deixa a gente Favorável No placar 1x0 Para o Manchester United O que é O que é A A A A A A A A A O que é isso? Desvia no Raul Jimenez E o Diogo Jota só não fez gol por causa disso Tava na direção do gol Bruno Fernandes Vai jogando Fim de papo O juiz apita E ganhamos de 1 a 0 Com aquele golaço do Martial Tem duas peças que ainda não se encaixaram muito bem O Maguire E o Diogo Jota E são para essas duas posições que nós vamos buscar novos reforços É isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!